A campanha de multivacinação em Sorocaba começou hoje. Público-alvo formado por crianças e adolescentes, não Rani Oliveira. Muito boa tarde, quais são as suas informações? Boa tarde, Barazal. Boa tarde pra você que está nos acompanhando. A campanha de multivacinação começou hoje, segunda-feira, e vai até o dia 9 de setembro. Essa campanha serve pra que crianças e adolescentes tomem doses que estão atrasadas e deixem atualizada a carteirinha de vacinação. Então, a faixa etária dessa campanha vai de 1 ano até 14 anos, e assim, na verdade, assim, de 1 ano até 15 anos. Mas esses 15 anos têm que estar recém-completados. E pra crianças de 1 a 4 anos vai ter também vacina em gotas. Então, essa é a oportunidade de pais trazerem os filhos para atualizar a carteirinha de vacinação. E entre as principais vacinas aplicadas nessa campanha está contra poliomielite, cachumba, rubéola, hepatite A e B, febre amarela, entre outras. Então, pra acompanhar todo esse cronograma de vacina, é importante procurar a unidade básica de saúde. Segundo a Secretaria de Saúde, o objetivo é vacinar cerca de 44 mil pessoas, entre crianças e adolescentes. E alcançar aí uma cobertura vacinal de 95%. Atualmente, essa taxa é de 74%. E pra isso, então, essa campanha vai acontecer nas 33 unidades básicas de saúde do município. E pra se vacinar, é aquele mesmo esquema de sempre. Basta comparecer à unidade básica de saúde, portando RG, carteirinha de vacina e comprovante de endereço. As unidades vão funcionar das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Lembrando que os filhos, né, devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis também, Barazal. Muito bem, é isso aí. Na verdade, é preciso sempre ficar atento mesmo. A proteção, ela é importante, não só contra a Covid-19, quanto com relação também a tantas outras doenças ou vírus, não é? E durante esses dois anos, ou pouco mais de dois anos, que tivemos essa crise da pandemia, essa crise sanitária, muita gente deixou de vacinar as crianças, por exemplo. E tem aí essa questão do cronograma, não é? De vacinação, um protocolo de vacinação que tem que ser respeitado. Por isso que tem muita gente. Aliás, a gente viu algumas imagens, viu, Rani? Puxa vida, dá uma dó de ver as crianças tomando vacina, não é não? Mas é, enfim, mas tem que ser, não tem jeito. E você falou, gotinha, pra 4 anos é poliomielite, né? Exatamente, de 1 a 4 anos, a vacina de poliomielite vai ser aplicada em gotas, porque eles são muito pequenininhos, né? Então, pra esse público aí, de 1 a 4 anos, vai ser gotinha, e as demais idades vai ser aí a aplicação mesmo com a agulha mesmo. A gente sabe que dói, mas é necessário, né, Barazal? Sim, nós estamos vendo aqui nesse totem ali atrás de você, das 7 às 19 horas, é um atendimento não só aí na Vila Hortência, como também nas outras 32 unidades básicas de saúde, é isso mesmo, né? Exatamente, algumas unidades básicas de saúde têm horário estendido pra atender o maior número de pessoas. Então, nesse caso, é importante você entrar em contato com a unidade básica de saúde pela internet ou pelo telefone pra saber o horário certinho, porque algumas elas estendem um pouco mais o horário, mas o horário padrão é das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. Ah, entendi, porque tá dizendo aqui, 19 horas não é o horário de vacina, é o horário de funcionamento da UBS. Tá explicado, tá explicado, é isso mesmo. Obrigado, viu, Rani? É, e o pessoal tá esperto aqui, o Bateuzinho também já me deu um toque aqui. Mais alguma coisa, mais alguma informação ou não? Você viu muita gente hoje aí, quer dizer, tá tranquilo, né, pra vacinar, tá tranquilo, é só chegar e vacinar, né? Então, tá bem tranquilo, segunda-feira, aquele friozinho, ainda mais pra vacinar a criança. Eu acho que teve muita mãe que pensou aí que vai trazer outro dia, porque tá frio, a criança já vai sofrer com a vacina, então, olha, o movimento tá bem tranquilo, inclusive, se você estiver aqui perto aqui da UBS que nós estamos, aproveita, traz seu filho, porque tá bem tranquilo o movimento, porque a tendência é aumentar o fluxo aí nos próximos dias, né? Mesmo com o frio, é importante prezar pela prevenção. Tá certo, obrigado, Rani, pelas suas informações ao vivo com a gente, e lembrando que se você for a unidade básica de saúde, você leva pra vacinação, leva a sua carteirinha de vacinação, tá bom? E documento, não é? Da criança, evidente, sendo responsável, e aí, tudo bem, você pode demorar lá um, dois minutos pra fazer a imunização, tá? Por falar em vacina, a gente vai falar da vacina contra a Covid-19, da programação em algumas cidades da nossa região. Você tem na tela aqui como é que tá hoje na cidade de Sorocaba, cinco anos ou mais, na cidade de Jundiaí também, portanto, todos, público inteiro, né? E Tapetiringa, só a quarta dose pra trinta anos ou mais vacinados até cinco do quatro. E você tá vendo o site de cada prefeitura, o que é que a gente orienta? Orienta. A gente orienta para que você que queira saber qual é o imunizante, o público-alvo e o local e horário de vacinação, que você que está em outras cidades, entre no site da prefeitura onde você reside. Ali você vai ter todas as informações oficiais da imunização. E você viu aí cinco anos ou mais em Sorocaba. Por exemplo, você pode atualizar a sua vacinação contra a Covid. Tem muita gente que deixou de tomar a quarta até a terceira dose. Se você deixou de tomar, passa lá, leva a carteirinha também da sua vacinação contra a Covid e atualize o seu cronograma vacinal, tá bom?